Na segunda reportagem da série Páscoa, Reflexão e Renovação, vamos falar agora sobre a restrição de comer carne vermelha durante a quaresma. Para os católicos, é mais uma forma de relembrar o jejum de Jesus Cristo e o seu sacrifício. A tradição religiosa de comer peixe nesta época movimenta a economia, cresce o consumo de pescados e as vendas do alimento aumentam. Passou o carnaval, eles ganham logo as prateleiras nos supermercados e as bancas nas feiras livres. Sem dúvida, o peixe é o alimento mais consumido na quaresma. Uma tradição mantida de geração em geração. Na casa da dona Isabela, ele não pode faltar, principalmente na Semana Santa. É uma tradição familiar, né, de muitos anos, a gente consumir peixe na Semana Santa. A dona Maria também começa cedo as pesquisas de preços, para não deixar faltar o peixe na mesa. Tem sete anos que meu esposo faleceu, aí acabou a festa. Mas tem peixe lá em casa, bacalhau, que é mais fácil fazer. Uma verdurinha, uma xixi, que é, porque a gente lá do interior, né, e vamos levando. Mas o peixe sempre está no cardápio. Está no cardápio, não pode faltar, é pecado comer carne, né. A tradição de comer peixes na Semana Santa surge na Igreja Católica. Uma doutrina que estimula o fortalecimento espiritual neste período dedicado a reflexões. A Igreja nos chama a abstinência. E a abstinência é de carne. O catecismo da Igreja Católica diz que nos dias quaresmais, nos dias de penitência, os fiéis católicos devem se abster de carnes. Carnes aqui de animais de sangue quente, ou seja, são animais que comam carne suína, bovina, carne de frango. Então, como somos chamados nesses dias a domarmos mais os prazeres, a carne sendo esse alimento prazeroso, a Igreja então nos chama a retirá-los do nosso cardápio. E aí vem a substituição pelo peixe. O peixe não é um que haja um indicativo da Igreja, mas porém há um aconselhamento. É essa doutrina católica que movimenta bastante a economia. Nesta rede de supermercados, os estoques são reforçados com peixes e mariscos pelo menos um mês antes da Semana Santa. A compra é feita meses antes, já baseada na venda do ano anterior. Então, como o pescado já vem de uma forte crescente, a programação pra esse ano é de crescer duplo dígito. Então, está tranquilamente favorável, porque nós temos hoje um mix diferenciado. E sendo que dos últimos tempos pra cá, o segmento que mais cresce na linha de pescados fica na parte de filé de pescados e o bacalhau. Neste restaurante, na zona sul de Aracaju, o cardápio é alterado neste período do ano. Com o aumento na procura pelo peixe, a chefe Danila inova nos pratos para adequar a tradição ao paladar do cliente. Pessoas querem sempre estar ligadas à tradição e procuram estar aproveitando essa época pra provar os frutos do mar, os peixes, os mariscos. E a gente procura dar uma valorizada nos ingredientes daqui. Existe uma procura muito grande pelo camarão cremoso que a gente faz aqui. E aí a gente também procura dar uma inovada, fazendo lasanha de bacalhau, panquecas e outras variedades. Inclusive nas refeições que a gente envia pra residência das pessoas. As pessoas procuram bastante. O seu Alton e a dona Helena costumam almoçar quase que a semana toda na rua. Mas o fato de não cozinharem em casa não quer dizer que a tradição de comer peixe na Semana Santa será deixada de lado. O peixe é muito salutar, além da parte religiosa que todo mundo, nesses períodos, come peixe, que é o peixe da Coreia, na Semana Santa. Além disso, o peixe é o quê? Salutar. Rico em ômega 3. Faz muito bem ao organismo. É um prato delicioso, você tem várias maneiras de prepará-lo, né? Então, você tem uma gama de variedades aí, de peixes, de outros produtos, né? Que é o camarão também, o bacalhau. Dá pra manter a tradição, então? Porque a alimentação é um momento de alegria. Porque você tá alimentando o seu corpo, mas o seu espírito também. O alimento mais consumido na Semana Santa deve fazer parte do cardápio o ano todo, de acordo com esta nutricionista. Porque o peixe, ele é rico em ômega 3. E o ômega 3, ele é essencial, porque o nosso corpo, ele não produz. E o ômega 3, ele é encontrado nos peixes de águas profundas. Ele é indicado porque ele faz várias mudanças em nosso corpo pra melhor. Ele melhora a nossa memória, a pele, ele faz até aumentar a disponibilidade do cálcio. Então, vamos comer muito peixe agora na Semana Santa. E depois do intervalo...